Não tem nada mais gostoso em noites frias do que jantar uma sopa de cebola tipicamente francesa. Para um jantar para duas pessoas, você precisa de seis cebolas grandes. Agora eu vou mexer bastante essa cebola e ela vai ficar aqui por uma hora mais ou menos, porque tem que ficar caramelizada, bem escurinha. Se começar a grudar ou a queimar, é só colocar um fio de azeite. Esse caldo de carne eu já tinha pronto. Eu fiz com músculo e ossos. Eu refago a carne em azeite com cebola, salsão, cenoura e alguma erva. É só completar com água e deixar cozinhar em fogo baixo por algumas horas. Você pode coar e deixar na geladeira para quando precisar usar. Agora vai um amarradinho, literalmente, de salsão, salsinha, tomilho e louro. Ele vai dentro da sopa e é só para dar sabor. Quando a sopa estiver pronta, é só retirar e jogar fora. A baguete também vai dentro da sopa. Ela vai ficar uma parte mais mole, a que estiver dentro da sopa, e outra parte de cima vai ficar crocante. Para terminar, um queijo gruyère, ralado por cima da sopa e vai para o forno para gratinar. Aí é só servir.